Muita gente está mobilizada para a abertura de leitos no Hospital Regional aqui de Santa Maria para que esse se torne referência no tratamento do coronavírus. Uma das entidades que está engajada na causa é o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria, que está arrecadando dinheiro para a compra de ar-condicionado, lençóis e toalhas para o hospital. Quem quiser fazer doações, pode fazer através da conta que está na tela. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a entidade pelo telefone 3222 4424. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.